Por que que a Inglaterra, que parecia estar incontente, ou melhor, descontente com o Brexit, agora reiterou apoio ao Brexit? É que nesses três anos as coisas foram ganhando uma outra dimensão na Europa, os nacionalismos, as fronteiras, as barreiras, a ideia da União Europeia, tudo isso está sendo questionado novamente. A Europa, o velho continente, não conseguiu ainda aprender que no passado, existiram estadistas extremamente inteligentes, que tentaram de toda maneira estipar o nacionalismo, o xenofobismo da Europa. Foram pessoas que criaram a civilização europeia. Um deles, discípulo do Aristóteles, Alexandre o Grande, morreu aos 33 anos. Mas, enquanto ele comandou o Império Greco-Macedônio, ele trabalhou incessantemente pela unificação dos povos europeus, e ele tinha uma prática infalível e que fez com que a Europa se tornasse grande como ela é hoje, um berço da civilização. O que que o Alexandre fazia? O Império Greco-Macedônio avançava com seus exércitos em cada parte da Europa. E a cada conquista, Alexandre não voltava. Ele punha seu cavalo para andar mais adiante. Mas, antes que seu cavalo andasse mais adiante, ele promovia o maior número de casamentos entre os seus soldados e as mulheres locais. Para gerar o que? A fixação dos greco-macedônios nos lugares que eles dominaram. E para que eles próprios tivessem filhos com os dominados. E que um só povo se irmanasse dali. Alexandre fez a Europa fundir o seu sangue em todos os sentidos. e ele possibilitou que a cultura greco-macedônia se espalhasse de uma tal maneira que ela se obrigava a acolher cada produto cultural do lugar invadido por conta desses casamentos. E foi isso que fez com que um dia o Império Romano, sobre o Império Greco-Macedônio, pudesse articular toda a Europa. Os romanos também fizeram algo parecido. Eles mantiveram a autonomia das colônias que eles iam dominando. Mas, ao mesmo tempo, eles traziam para dentro do exército romano todos os estrangeiros dominados. E dava cidadania romana a todos eles. De modo que, em um determinado momento, o grande Império Romano já não era mais comandado por romanos de nascimento, mas por romanos de cidadania. Foi assim que o Império Greco-Macedônio e depois o Império Romano puderam transformar a Europa num lugar extremamente propulsor de uma vida forte, de uma vida biologicamente forte, e de uma tentativa de sempre incorporar a cultura e nunca deteriorá-la. Quando já não havia mais o Estado, nem os grandes imperadores, para que isso continuasse, quem desenvolveu esse papel foi a Igreja Católica. Ela se forjou como Igreja de Roma. E onde estava o Império Romano estava a Igreja de Roma, a Igreja Universal, a Igreja Católica. Cada vez mais a ideia era, somos todos irmãos. Os nacionalismos hoje existentes, e que no passado já levaram a duas guerras mundiais, é fruto exatamente da deterioração da criação do Império Greco-Macedônio e da criação do Império Romano. E também, de certo modo, dos cismas que foram se sucedendo na Igreja Católica. De modo que quando a Europa se abriu para a chamada modernidade, não havia mais um elo comum. As pessoas começaram, então, a se intitular franceses, espanhóis, portugueses, húngaros, noruegueses, italianos. E a Europa, a partir dos feudos, se transformou numa coxa de retalhos, depois o nacionalismo exacerbado e, então, as grandes guerras imperialistas das potências capitalistas. Mas o sonho de cosmopolitismo da Europa nunca se esvaiu. Surgiu, então, a comunidade do euro, a comunidade europeia. E, já que não se tinha mais muita coisa em comum, o euro, a moeda, o dinheiro, substituiu Deus. Ele será, então, portanto, o elo de ligação entre nós que nos tornamos diferentes. Acontece que esse projeto não deu os frutos esperados. Porque, ao mesmo tempo que isso ocorreu, ocorreram guerras paralelas em outros lugares que forjaram levas de imigrantes para a Europa. E, a partir dessa gente nova que chegava da África e de vários outros lugares para a Europa, criou-se o ressentimento contra o estrangeiro, um novo tipo de xenofobismo e, o que é pior, a ideia de que o estrangeiro estava ali para estuprar mulheres, mudar a religião e, o pior de tudo, tomar empregos. Eis, então, que a onda conservadora voltou a se espalhar na Europa, inclusive pelo cultivo da xenofobia. Deu no que deu. A Inglaterra, agora, quer ficar como ilha e não ter mais nenhuma ligação com o continente. Mas o problema é que este germe de divisão está se proliferando agora internamente aos países. E a própria ideia de Reino Unido à Grã-Bretanha vai se desfazer. Cada dia mais, quanto mais a internet e os negócios tornam o mundo globalizado, mais a reação dos indivíduos é se fechar nos seus bairros, nos seus guetos, nas suas cidades, nas suas pseudo-etnias e, com isso, fomentar o neofascismo, que é parente, próximo ou quase irmão do xenofobismo. Esse talvez seja o germe mais desgraçado da Europa, contrário a tudo aquilo que Alexandre pensou. Uma pena. Uma pena. Uma pena que a globalização não tenha conseguido, pelo menos até agora, caminhar junto com o necessário cosmopolitismo civilizatório. É isso. Daqui a pouco eu volto. Aplausos. 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 Aplausos.